Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, semana em Governador Valadares, encerrando com um assassinato. Polícia Militar registra crime em condomínio do bairro Conjunto Sotério Inácio Ramos, o Conjunto CIR. Em distrito da cidade, quase 20 pessoas são detidas pela Polícia Militar de Meio Ambiente, com um grupo, pássaros, gaiolas e cerca de 15 mil reais apreendidos. No Vale do Aço, Polícia Civil indicia o motorista pela morte de motociclista. O acidente aconteceu em Timóteo no fim de semana passado. No futebol, o tigre de aço fora de casa ganhava do Vila Nova, mas o Leão conseguiu empatar a partida. E os ingressos para Democrata e Cruzeiro começam a ser vendidos na bilheteria do Mamudão amanhã. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. TV Leste MG Record